Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje vai bater um papo comigo o arquiteto Anderson Mbassan. Por que ele é especial? Porque ele é escritor, está escrevendo um livro, eu quero muito saber sobre o que é. Me trouxe já aqui a capa do livro. Dá uma olhada. Ele não tinha o livro físico, mas ele me trouxe a capa enquadrada aqui para o podcast com dedicatória. Não, porque eu estou com moral para caralho. Eu estou com muita moral e também ele está empreendendo na área da arquitetura que eu ainda não sei e vou descobrir. Arquiteto e executa também, né? Um arquiteto de obra. Isso, também. Faz parte da nossa profissão. Então a gente foca muito também no planejamento, criação. Então esse é o principal, né? Inventar a moda, fazer as coisas diferentes e tal e daí propor para a galera. Não necessariamente executar, que daí entra e começa uma briga também com a parte dos engenheiros. Então, qual é essa briga? Qual é o pau? Porque o pau é o seguinte, né? Arquiteto inventa qualquer coisa e depois não funciona. Depois na hora de colocar não cabe. Vamos começar do pau. Vamos na polêmica. Polêmica, polêmica. Começou polêmica já. Qual que é essa treta? Sim. Cara, na verdade, vamos começar do amplo, né? Então, como é que é a essência do negócio? O arquiteto cria, planeja, né? Alguma coisa executável e o engenheiro trabalha em conjunto para efetivamente executar aquela ideia. Isso é o amplo. Não necessariamente quer dizer que eu, como... Na parte criativa, não quer dizer que eu não estou pensando na parte executiva. Aí que ele começa a dar as cagadas. O arquiteto só cria. Entendeu? Daí larga na bomba na mão do engenheiro e fala, irmão, se vira para executar isso aí. Isso é muito comum. Muito. Isso é mais. Vem melhorando, mas é por isso que a gente tem essa rixa ainda até hoje. E o contrário também é válido. A gente faz o negócio e, às vezes, o engenheiro, na hora de executar, fala, tipo, cara, o que a gente pode fazer para eu baratear meu custo, meu tempo, para não ficar pagando a minha equipe? Puta, vamos mexer nisso aqui no teu projeto? Cara, se o arquiteto, se ele sabe que aquilo dá para executar o engenheiro, vem e fala que vai mudar por custo, não, é uma ofensa, assim, porque teve muito trabalho, sabe? Quando que dá certo? Eu faço a criação pensando na execução, então eu respeito já o trabalho do engenheiro, não adianta inventar moda, tipo, meu, quero um painel perfurado da Alemanha que eu quero que traga e fique flutuando com luzes importadas, não sei lá. Meu, nós não temos isso aqui. Não viaja. Pé no chão, realidade, entendeu? Quando você faz um negócio que executa, o engenheiro fala, puta, cara, olha que massa essa ideia. Como que você pensou nessa execução? Ah, fazendo assim, puta, vamos lá, vamos fazer, você me acompanha? Aí é parte do arquiteto mais orientar como ele pensou aquilo para o engenheiro, né? E o engenheiro, em cima dessas ideias, vai daí pensar na criatividade de como que eu vou executar isso. Então, não necessariamente ele, por estar executando, ele, ah, não preciso criar nada, ele tem que pensar nas possibilidades e tudo mais com o material que a gente tem hoje. Então, quando rola essa interação, aí isso é para o mundo inteiro. Falando em interação, deixa eu ter uma puta curiosidade que eu tenho. Sim. Vamos lá. Porque na minha cabeça, na minha cabeça, ok, o arquiteto é o que cria a obra e o engenheiro que executa. O que você falou para mim não é novidade. Porém, eu sei que tem muito engenheiro que também faz os projetos, tá? Por exemplo, eu vou lá, quero construir minha casa. Eu vou num setor de engenharia para construir minha casa. É mais ou menos isso? É isso. Mais ou menos. Tá, mas não é a pergunta. Segura aí. O que eu penso? Vou lá, você vai projetar um prédio, certo? Com três subsolos de estacionamento, ok? E você tem que fazer, você tem que calcular para o teu projeto desse prédio de 20 andares que você tem que ter tanto de fundação no terreno para fazer esse prédio ficar viável. Sim. Para você fazer o desenho ficar viável para a construção, você tem que ter o cálculo preciso dessa fundação para dar na mão do engenheiro. É o arquiteto que faz esse cálculo ou o engenheiro que faz esse cálculo? Entendi. É mais ou menos, aí tem que ser um trabalho em conjunto. Ah, tá. Tem que ser. Porque aí, para dar uma cagada, é dois toques. Então, tá. Então, tem que ser. Porque eu fico pensando, o senhor arquiteto... É, eu já vou te explicar. Então, me explica. Me explique bem. O que é o cálculo, né? Existe uma coisa que a gente chama que é o pré-dimensionamento. Tá. Então, existem alguns padrões de normas de ABNT, por normas de segurança e tudo mais, que o arquiteto tem que saber. Isso funciona para qualquer estrutura. Tá. Então, eu tenho que dizer, por exemplo, uma casa, o pilar mínimo é 19 por 30. Norma, né? E não preciso me aprofundar por quê. Norma, segurança, acabou. Eu vou lá, vou planejar os meus três subsolos. Eu vou fazer os cálculos de quantas vagas, circulação interna, manobra de veículo, tudo, tudo. E eu vou dizer para o engenheiro o seguinte. Engenheiro, dentro dos padrões mínimos, eu preciso desse espaço aqui de circulação que eu calculei. E eu pré-dimensionei pilares nessas posições. Ok. Ainda superficial. Engenheiro, senhor arquiteto, beleza, deixa eu pegar aqui seu projeto. Ele vai aprofundar o que eu fiz. Então, ele vai ver, puta, Anderson, mas você está fazendo um prédio de 30 andares, não tem como colocar pilar de 19 por 30 lá embaixo. Então, aí ele vai calcular a carga e vai me dizer, Anderson, teus pilares lá vão ficar 70 por 70. Me devolve o projeto, eu vou remanejar as vagas, circulação e tudo, baseado no que ele me passou. Então, aí a gente vai fazendo essa troca de informações, contas e cálculos. Porque o cálculo não é só a matemática para descobrir a função lá, os esforços físicos. É muito mais que isso. Então, essa troca de informação entre o engenheiro e o arquiteto é fundamental. Seja nos cálculos, no dimensionamento de pilar. Não é só o engenheiro que define isso, não é só o arquiteto que define isso. Quando que dá cagada? Quando um define e impõe para o outro. Aí é BO em obra de 100% de certeza. E normalmente pelo estereótipo, não sei se é real, engenheiro e arquiteto vive no quebra-pau na guerra. Normal. Na guerra. É a rotina. E é muito engraçado o primeiro contato, né? Porque, pô, a gente vai lá do arquiteto. Planeja, puta, faz as imagens, os vídeos, renders, tal, tudo brilhando, o cliente maravilhado com aquilo. Vai para o engenheiro. O engenheiro está cagando para aquilo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não. Esse pilar não dá. E agora com a moda do conceito aberto, meu, a gente precisa de vão livre, os troços, os engenheiros. Não, cara, não tem. Como é que eu vou botar um pilar a cada 10 metros nessa altura e começa? E não sei o quê. É porque tu deve ter muito engenheiro com barriga na pia também, que já está de sacocheio, já fez prédio igual a vida inteira. Eu quero falar, pô, não vem inventar moda aqui. Você, jovenzinho, acabou de sair da faculdade. Estou inventando moda, irmão. Eu tenho 30 horas de experiência, você está aqui inventando graça, você está emocionado com a tua faculdade. Eu vou fazer isso aqui. Sim. O prédio é assim, senhora, o prédio é assim. Deve ser esse conflito de geração também. Nossa. Deve ser. Cara. Foda. Conflito de geração é a questão até de romper contato. Imagina. Porque assim, eu não vou fazer porque esse cara falou que não dá. E o cara bate no pé e fala, meu, não dá para fazer o que você quer. Tanto que na história da arquitetura tem arquiteto, isso é, ó, arquiteto que foi estudar engenharia para comprovar que o que ele estava fazendo era executável. Então, quando eles vendiam os projetos antigamente, o arquiteto já ia com tudo. Não, só quero agora a equipe de alguém para ir lá e executar isso. É que a arquitetura também difunde muito e aí começa a criar esse estereótipo diferente. Que é o arquiteto que tem muito que vai para o design de interiores, aí ele já faz o projeto mais interno, né? Exatamente. Tem todas as vertentes. Tem todas as vertentes. Aí o que eu acho que o engenheiro, acho, tá? O engenheiro, não quero arrumar briga aqui não. Eu acho que o engenheiro pensa assim, ó o exterior, vamos para o estereótipo? Sim, sim. O arquiteto é sempre assim, elegante, porque eu conheço um monte de arquiteto. Sim, não, tá sempre assim. Tá sempre elegante, bem vestido, limpinho, cafezinho, postura. O engenheiro, o estereótipo do engenheiro é o cara com aquele... É, o cara vem com a bota da obra. Bota da obra, camisa xadreira, caneta aqui, fumando um cigarro e puto. Aí o cara vem, vê você, arrumadinho, educado e fala... Eu quero saber... É, não, mas é. Já tem também um cultural posicionamento. Total, total. Esse estereótipo é viagem, é uma piada minha ou é mais ou menos assim? É muito real. É muito real. É muito real e você pega lá desde a formação acadêmica mesmo. Você vai para a escola de engenharia, é a galera já nessa... Mais largadão, o pessoal mais tranquilo. Na arquitetura, cara, isso é muito... Porque é muito mais mulher também na arquitetura. Muito, cara. E mulher, você sabe como é que é. E a arquitetura em si já tem o lado da vaidade e a parte estética. Aí você pega a mulher, soma tudo isso, sai essas coisas. Aí o engenheiro fica um putaço. Nossa, demais, entendeu? Mas ele não acha ruim quando vai um arquiteto a falar com ele. Claro que não. Entendeu? Então vai, então vai. É tão ruim esse meu trabalho, sabe? Dá pra fazer, dá pra fazer. Nossa, o cara faz vão de 50 metros com um pilarzinho ali. Penta um troço pra ela, entendeu? Agora eu chego lá, ó, vem aí o cara. É todo frisquinho, agora quer fazer isso aqui. É, vida careca lá. Meu, quem é isso? Não, porra. Não, você tá maluco. Então tem muito isso. E culturalmente dentro da universidade a gente tenta, de alguma forma, quebrar essas coisas. Mas a arquitetura é muito forte isso daí. O lado, o ego também. A gente tem que, puta, cara, trabalhar muito isso na parte acadêmica. É muito difícil. E a nossa rotina também, sabe? Eu imagino. Aí você soma tudo isso, cara, e esse estereótipo, e dificilmente vai mudar isso. Vamos voltar, até a gente chegar, eu quero falar, eu tô curiosaço pra saber do teu livro. Legal. Muito curioso, mas rapidinho. Vamos passar ali, por que arquitetura? Por que você escolheu arquitetura? Qual foi a tua inspiração? O pai, mãe? De onde veio a vontade de arquitetura? Entendi. Cara, na verdade... Aí ele vai falar, eu era bom no Lego. Porra, eu vou te jogar água. Eu vou te jogar The Sims, né? Eu vou te achar legal, eu vou te dizer a verdade. Cara, começou muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei em 2002, eu tinha 12 anos. Meu tio tem um escritório até hoje, engenheiro civil. Puts, já começou a briga em casa. Por um lado, eu já tô treinado. Já tá treinando, né? Eu já sei trabalhar com essa geração. Trabalhei 15 anos com ele. Então, assim, a minha escola foi boa, sabe? O jogo de cintura tá mais... Você foi calejado hoje. Nossa Senhora. E daí, cara, eu comecei a trabalhar lá com ele e tava no final da transição do desenho no papel à mão pro digital. O CAD. O famoso CAD. Então, e daí pegou aquela coisa, pô, Anderson, novo, não quer ensinar ele lá e tal. Beleza, eu peguei... Ele me entregou uma bíblia, que tem até hoje, que eu tenho raiva daquele livro gigantesco. Tudo inglês. Do CAD, que eram os comandos do AutoCAD. Você não vai... Sabe por que eu conheço AutoCAD? E eu sei que livro você tá falando, porque eu usei... Eu não usei esse livro. Eu também não. Meu primeiro emprego... Você não vai acreditar, Rob. Foi meu primeiro emprego... Não, na verdade, assim, eu tive um emprego... Eu comecei na área de vídeo, só que eu não queria ser. E aí eu consegui um emprego, meu primeiro emprego de carteira assinada, que não foi por nepotismo familiar. Foi... Eu fui trabalhar numa madeireira, o cara... Eu não sabia fazer nada. Eu fui trabalhar numa madeireira, essas que fazem escadaria, piso de madeira. Empresa que faz isso. E eu fazia projeto no AutoCAD. Eu fui pra fazer. Eu não sabia pôr, meu. Ele me... Eu falei, cara, eu não sei nada. Porque o que acontece, eu desenhava bem. E aí um amigo meu, de uma amiga minha, tá sendo um cara pra desenhar. Eu fui lá. É, a tal do desenhar. É, do desenhar. Eu falei, é, você vai desenhar o quê? Quando eu vi uma madeireira, eu falei, estou no lugar certo. Aí eu vi o cara falar comigo. E o cara novinho falou, você quer aprender? Eu te dou oportunidade. Eu pago pra você aprender. Eu preciso disso que eu vou fazer projeto de escadaria e paginação de piso no AutoCAD. Cara, era o R14. Exatamente esse. AutoCAD R14. Me deu uma bíblia em inglês que eu falei, ah, cara, esquece. Então você sabe o que eu tô falando. Eu já sei o seu sofrimento. Eu passei por... Cara, e aí eu fui... Eu falei, eu dei um mineclo, pô. Era tudo digitado. Não tinha mouse, não, meu amigo. Ah, eu falo pra galera hoje. Eu falo pra mostrar um pouquinho pra cá. As paredinhas, fazer isso, só. Cara, é bem isso, cara. É bem isso. Bom, voltando, você começou aí... Fui pra essa época e até só aproveitando que eu falo com a galera hoje que eu trabalho muito, eles fazem o zoom hoje no scrollzinho do mouse. E, nossa, e aquela agilidade. Eu falei, cara, pra eu mover o desenho, eu tinha que esperar o que eu tava fazendo, dar o comando, movia, parava, voltava. Zoom, diminuía, voltava, trabalhava. E ficava, né? Se a galera hoje faz aquele negócio, eu falei, meu, quando eu aprendi, não era assim, mano. Não, não era assim, não era assim, não era assim, não era assim, não era a zona e tal. Aí comecei a fazer isso, cara, eu fiquei acho que mais de um ano, cara. Mexendo, sabe? Treinando, fazendo coisinha boba ali. Aí eu comecei efetivamente a começar a prestar atenção em projeto. Mas, cara, era muito novo, a gente não tinha ideia do que que era. Então eu passei uns dois anos, cara, fazendo umas coisas que eu não tinha a menor ideia do que que eu fazia. O cara só te passava o... Que nem você falou, desenho. Era puro e simplesmente desenho. É, executar. Meu, eu entregava pra outro funcionário dele lá e ele, sei lá o que que eles faziam, beleza. Cara, daí passou, quando eu tava perto dos... Daí 14, 15 eu comecei efetivamente a tentar entender projeto. Aí eu comecei a desenhar com mais responsabilidade, entender o que que é. Mas coisa pequena ainda. E, cara, daí foi consequência. Daí foi evoluindo. Aprendendo projeto, desenvolvendo meu tio cada vez mais, entregando, né, ó, mais responsabilidade, projeto cada vez maior, começou a me mandar em reunião e eu comecei a sentir aquilo. Mas, não, o meu primeiro vestibular, eu nunca pensei em arquitetura e, por incrível que pareça, eu também não pensei em engenharia civil. Que seria, né, já, já, né, tá no meio. A coisa que eu mais gostava era engenharia mecânica. Apesar de ser meio da, mas a mecânica. Porque, pela curiosidade que eu sempre tive pelas coisas, pra mim, na minha vida da época, eu achava que a mecânica que ia me responder tudo. Por que que isso aqui fica parado aqui? Por que que eu aperto aqui e fica, sabe, essas coisas assim, bem... Já te dava essa curiosidade. Meu, eu queria muito aprender isso. Aí, comecei, engenharia mecânica, vestibular, focaria nisso. E, paralelo, eu tinha um sonho, uma vontade, mas eu percebi que não era pra mim. Quando teve uma feira de medicina no cursinho que eu estudava. Mas eu tenho uma admiração pela medicina. Eu também. Eu sou fascinado, cara. Eu também. Não posso tirar sangue olhando pro meu braço. Ah, eu também. É. Pode me operar. Não, eu, cara, eu tenho horror, mas eu sou muito fascinado pelas coisas. Eu acho muito fora do normal que os caras fazem. Fogitei a possibilidade. Mas nunca investi nisso também, mas rolou um romance nessa época. Tô um dia trabalhando lá no escritório. Já tava fazendo vestibular. Já não tinha passado uma vez. Tava indo pra segunda tentativa. Chega um projeto, cara, que... Maravilhoso, assim. E eu já tava treinado com o olho. Isso eu já fazia quase 10 anos no escritório. Você já era arquiteto de experiência. Já tinha um... Entendi um pouco ali como a coisa funcionava. E eu olhei aquilo, cara, e eu falei... É diferente isso aqui. Era uma casa, mas, sabe? Uma casa diferente. É. Eu falei, cara, mas o desenho era bonito, assim, sabe? A organização do negócio. Falei, pô, legal isso aqui. Deu, olhei no carimbo, assim, arquiteto. Falei, mas... Quem que é isso? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse metido? O que que apareceu aqui do nada? Falei procurar... Eu lembro que no dia seguinte ele mandou as imagens. O que a gente chama dos renders, né? Essas imagens 3D, as animações e tudo mais. Cara, eu fiquei fascinado por aqui. Falei, não acredito. Além do cara fazer tudo isso, o cara ainda mexe nos programinhas legais, faz uns renders. Eu sempre gostei muito de computador, essas coisas. Falei, puta, cara, da hora isso aqui. Deixa eu ver o que que é esse tal de arquiteto, né, cara? Cara, mas foi assim, meia hora pesquisando o que que era. Falei, meu, é isso. É isso que eu quero fazer. Porque daí quando eu comecei a ver o que que o arquiteto faz, que a minha visão era essa, não, arquiteto faz casa, arquiteto faz prédio, né? Acabou. E umas frescurinhas internas e interiores, decoraçãozinha. Tá, então acabou de me... O que que é um arquiteto? Agora eu vou te perguntar de novo. Então o que que um arquiteto faz? Porque eu tenho essa visão. É, e de fato é o que a maioria faz. Inclusive os arquitetos têm essa visão, né? E um dos intuitos do livro é justamente também mostrar que existem outros caminhos. Vou te exemplificar da seguinte forma. Tudo que eu te falar entre essas duas escalas, a gente pode fazer. Então se você chegasse e falasse pra mim, Anderson, ó, eu tô precisando de um suporte do tamanho desse negócio aqui, ó, pequenininho, só pra deixar ele mais alto, mas eu queria fazer um negócio de design, com a cara ali da logo, né, não sei o que. Você consegue projetar pra gente? Faço. Anderson, eu comprei o estado de São Paulo, emendei com o Rio, vou demolir tudo aquilo lá, e eu preciso de alguém pra planejar tudo. Você faz? Faço. Nessa escala, tudo que precisa de gestão, projeto, administração, criação, a gente tá habilitado a fazer. Tudo. Eu vou te dar dois exemplos de duas coisas que eu fiz que foram muito legais. Tem arquiteto que projeto é rodovia. É, qual que é o trabalho em conjunto com a engenharia? Eu digo qual que vai ser o desenho da cidade, né, vai ser uma, a gente chama de malha urbana, como é que vai ser? Vai ser rua ortogonal, vai ser radial, como é que vai ser? Então eu planejo, faço todos os desenhos, daí eu chego pro engenheiro e falo, engenheiro, eu preciso executar essa cidade. Então ele vai ver a qualidade do asfalto, as larguras de ruas, inclinações pra atender a infraestrutura, escorrer, aí entra o trabalho em conjunto. Mas os desenhos da cidade saem dos urbanistas, que nós por formação estudamos, né? É, porque você vai fazer arquitetura e urbanismo, né? É, a formação, o nome completo é super gigante, que é arquiteto, urbanista, paisagista e ainda tem a parte de restauro, né? Ah, vocês pegam tudo isso na faculdade? A parte de restauro, inclusive, é exclusivo da arquitetura. É uma das poucas coisas que ainda é exclusivo de arquiteto. É restauração. Parte de restauro histórico. A senhora ocupa aquele programa que passava no History, Mestres da Restauração. Aquele lourinho lá. São loucos demais, né? Era muito bom. Os caras são doidos, mas dessa parte, então a gente tem, da parte construção civil, é só arquiteto e nós temos que respeitar umas cartas internacionais lá de intervenção, que é uma coisa absurda. Então, tudo que tiver nesse meio aí, a gente pode fazer. E a faculdade? Como é que é o percurso da faculdade? Ela é a faculdade tranquila de fazer ou ela é puxadinha? Se fosse puxadinha, Daniel, tava legal. É pior. É pior. E isso é uma coisa que... É uma cultura... Mas é um pior legal, assim, não é um pior... É um pior legal. É um pior legal, mas é que se não tivesse esse pior, tinha tudo pra ser o curso mais tesão de todos, assim, cara. Porque a gente faz umas coisas muito legais, cara. Cite alguns exemplos. Cara, a gente planeja prédio, desenhar isso, ver essas coisas acontecendo, você ir pra cidade, você visitar essas coisas. Cara, pensa você numa cidade e falar, cara, eu posso desenhar isso aqui. Entendeu? E as maquetes também é um barato. Cara, fazer maquete. Tem uma matéria que a gente faz que é, tipo, de criar mobiliário. Pensa, cara, você criar mobiliário, mandar fazer, você tá aqui com a cadeira que você fez. Que hoje, claro... É tocar a mesa que eu fiz, é a mesma coisa que eu fiz. Então, pensa, cara, você criar essas coisas, assim, hoje, pra quem é profissional um designer, é comum, mas pensa, na época da faculdade, que você não fez nada ainda, você ter essa oportunidade de criar essas coisas e ir levando pra realidade, quando a gente fala aqui da parte de escala, tudo, mas quando você acha que você vai planejar uma cidade? Nunca. Nunca. Entendeu? No máximo, minha casa, você comprar um terreno. E olha lá. E vai planejar, você vai fazer o papel do pão, vai levar pro arquiteto e vai fazer o negócio funcionar direito, né? Exatamente. Então, mas só que na cultura da arquitetura, isso, cara, tem documentário Netflix, tem documentário médico, que, só pra você ter ideia, em média, 30% dos alunos na Europa saem com alguma, algum tipo de debilidade mental e física em função do curso de arquitetura. Caramba, então é puxado mesmo. Mas qual que é o exemplo? Olha esse estresse. E aqui, o que que acontece? A galera tenta se inspirar lá fora. E o que que acontece? Vem esse modelo pra cá. Vem esse modelo pra cá. Então, cara, pode pegar qualquer estudante de arquitetura. Virar a noite fazendo projeto, dois dias sem dormir é super normal, ficar sem comer é rotina. Isso é extremamente, é uma realidade extremamente preocupante. Não é porque os professores prezem prazos absurdos, insanos? É pra simular uma realidade. Induzir uma realidade. Porque não é. Você controla o prazo. É. Só que o que que acontece? Eles te passam essa realidade e você leva isso pra tua rotina de trabalho. Então, porra, se o cara passa lá cinco, seis anos estudando, não, os caras tão me pedindo, eu tenho que fazer, tenho que pedir, tenho que fazer, tenho que vir à noite. Como que você acha que o cara sai com a cabeça da universidade? O cliente chega e pede uma casa pra ele? Eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que vir à noite, porque amanhã eu tenho que entregar essa casa, porque loucura, não, eu tenho que entregar. Imagina, eu dormir às oito da noite, não, tenho que ir lá fazer projeto, amanhã tem que estar pronto. Tá, mas vamos botar um exemplo prático aqui, porque eu não sou advogado do diabo. Chega uma, quando eu chegar pra você e falar, cara, comprei esse terreno aqui, Anderson, projeta essa casa pra mim aqui, eu queria mais um 3-4, um hidromassado, um purô, um salão, um calabouço, eu queria isso. Você vai falar, tá bom, Daniel, beleza, eu projeto isso até 30 dias, 20 dias, 50 dias, 60 dias, a gente entrega o projeto, e aí você vai me explicar o processo, ok, eu vou falar, beleza, aí eu vou falar assim pra você, eu posso fazer o seguinte, Anderson, mas é o seguinte, cara, eu quero esse projeto metade do tempo, você pode virar pra mim e falar, é o Daniel, eu tenho 10 Daniel fazendo fila no meu escritório, cara, não vou, se quiser, esse é meu prazo, tchau, você vai falar pro cara, beleza, eu não preciso passar por esse estresse, por causa de uma casa, ok? Agora eu sou uma puta corrupção, eu sou o banco, eu sou o Santander, eu quero, Anderson, eu tô batendo o texto, é o Santander, né, e aí falar pra você, eu quero tantos prédios do banco, não sei o que, na cidade, você fala, cara, isso é o cliente da minha vida, aí você não dá pra dizer, eu quero esse prazo, só que eu quero isso pronto tanto tempo, você vai falar assim pro caralho, você não vai estipular o prazo, é pro banco Santander, você vai falar, o que? Não, eu tenho até antes, você não dorme, você toma remédio, Viva Mil, Monster, Red Bull, não, e vai, e faz mesmo, só que sabe o que que entra aí, daí, Daniel, a questão de como você administra isso, entendeu? Por exemplo, entrou um projeto que eu converso com você, eu não quero passar aqui a realidade, você é um só, a gente conversa, por exemplo, eu trabalho nesse horário, meu escritório funciona assim, e eu respeito isso, o arquiteto dificilmente impõe isso, porque, o que que eu tenho visto, né, só pra entender, como o arquiteto falta essa explicação do que que é a nossa profissão, todo mundo acha que a coisa funciona aqui, ó, acho que é fácil, acho que é fácil, mas eu não vejo, nossa, e isso foi um erro que eu fiz muito tempo, de não explicar como a coisa funciona. Quando você educa o seu cliente, você consegue fazer um trabalho mais tranquilo. E eu boto a realidade, eu não quero, tipo, tirar da tua coisa, não, Daniel, ó, não, porque eu não quero ficar trabalhando cegado, não, é a realidade, cara, eu não tenho como te entregar uma casa em cinco dias, não tem como. Sou Luciano Huck, Luciano Huck vai tudo com o seno técnico. É, não tem isso, então, e o que que acontece? Puta, chegou o cliente da tua vida, e aí, o que que você faz? Então, aí entra uma, uma, uma das maiores habilidades que eu acho que o arquiteto vai ter que ter, que é gerir o tempo e as pessoas, montar uma equipe pra até atender nesse tempo. E isso parece básico, mas ninguém faz. E aí que dá a cagada. Vou assumir tudo porque eu não vou gastar com isso, não, deixa que eu faço porque eu tô acostumado, o que que é a faculdade? É você fazendo. Só eu que faço, na faculdade eu nem mandaram fazer um planejamento regional em dupla. Não mandaram ter um escritório e comandar pessoas, não te ensinam isso? Não tem isso, não tem, é aqui ó, é enxurrada, entendeu? Então, você tá com aquela mentalidade, o que que vai acontecer? Não, vamos ter que fazer tudo, eu já faço as contas, quantas horas eu não vou dormir? Se eu trabalhar quatro dias seguidos sem dormir e almoçar uma vez, eu acho que vai dar. E se eu ainda estiver respirando, eu acho que daí dá, acho que vai dar. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Então eu vou fazer. Então eu vou fazer. E aí a gente deixa pra segunda etapa, mas eu acho que dá, entendeu? E daí a galera entra nessa coisa pra atender o cliente, meu Deus, porque eu tenho que fazer. E o que acontece? Você reflete num projeto bosta normal que... Sim, e provavelmente pode dar uma par de erro. Meu Deus, cara, você não tem noção do que acontece. E o erro na arquitetura é um erro muito caro. Imagina. Em todos os sentidos. Tanto pessoal, profissional e financeiro. Imagina. Então assim, ficar brincando e arriscando dessa forma, pegar projeto, é mais fácil recusar? É mais fácil recusar. Não inventa moda. Não inventa moda. Eu mesmo faço isso com a produtora aqui. Tem coisa que eu recuso. Tem coisa que eu recuso que eu não vejo conspiração. Essa vez de ministrar. Tem empresa grande. Eu recusei trabalho de empresas grandes aqui de Curitiba, de algumas, que me pediram com prazo. Assim, o que que acontece? Eu não gosto disso. Eu respeito teu negócio. Eu vou lá procurar teu cheiro e ele vai falar, meu prazo é esse. Eu vou te desagarrar tranquilo, bem feito. Respeito ao profissional. Eu não conheço. Se eu... Perfeito. Se eu... Pra que que eu vou te contratar se você tô achando que eu sei fazer? Eu vou dar o prazo. É respeitar o trabalho dos outros. É uma coisa que eu ir numa sala, num consultório médico, chegar... Ô, doutor, e eu levar o diagnóstico. O cara fala, ó, você tá aqui, cara, você tá com pedra na vesícula. Né, você tá louco. Que pedra na vesícula? Tu é com uma gastrite nervosa. Só precisa dar receita. Me dá a receita. Cara, isso é uma falta de respeito do caralho. E aí, é isso que acontece. E às vezes eu recebo pedido de orçamento bom, com valor agrado bom pra produtora, só que o cara quer... Ele quer dar as regras do meu negócio. Em prazos, em tempo, e naquele dia eu falo... Quando eu vejo que já tá tão escuro, eu nem respondo. Eu venho pro e-mail, normalmente, mas formal, né? Sim, sim. Meus clientes me chamam no ar, se eu for pra qualquer ideia. Mas vem aquela coisa formal. Tem uns que é tão absurdo que eu nem respondo o e-mail. Finge que eu não vi. É, não, passou. Mas é que... Falei, cara, eu não vou nem me dar o trabalho de responder isso aqui. Porque é tão ofensivo. Sim. Tem um cliente desse que eu não quero. Com certeza. Eu vou me incomodar. Com certeza. Eu vou passar mal. Eu tô numa idade, eu tô com 40 anos. Tá bom, não tô velho. Mas, cara, eu já tô numas que eu já... Não precisa. Não precisa. É, é só que eu não precise. Mas, assim... Não tô... Dá pra filtrar um pouquinho. Dá pra filtrar um pouquinho, entendeu? Sim. As pessoas tentam... Não, eu preciso do vídeo pra que grave semana que vem. Que você entregue dois dias depois. Que seja com o ator. Eu quero teste, assim, de VT, eu quero o prazo assim, eu quero que você... E eu quero pagar daqui 45 dias numa fatura. Você fala, tá bom, amigão. Aí você fala, o cu só o custo desse filme é 20 mil reais. Você quer que eu tire do cu pra... Pra onde? Pra produzir teu filme. É isso mesmo. Não tem como. Você fala, ah, tchau, amigo. Vai, vai, falou. Então, é esse tipo de falta de respeito das pessoas com o profissionalismo do próximo. Exato. Isso é muito... As pessoas têm que ter uma noção. Tem. Uma coisa que eu não gosto, eu não faço porque eu não gosto, eu faço comigo. Me pedir desconto. Não me pede desconto, bicho. Não me pede. Você tá desvalorizando o meu trabalho. Você entendeu? Pô, não dá. É a diferença. Depende da negociação, mas, assim, normalmente, perder desconto pra mim já é uma ofensa. Você tá desrespeitando o trabalho da pessoa e o valor dela. Às vezes você vai pedir desconto porque você percebe que o vendedor, ele tá com... Ele precisa daquele dinheiro. Aí você se... Ah, de vez que você fala, pô, eu vou deixar esse cara bem, ele vai entregar um trabalho bom pra mim. Eu vou espremer ele. Até o último. Até o último que ele vai me vender mais barato, eu tô ganhando, eu tô me dando bem. Brasileiro gosta muito disso. Tô me dando, me dei bem, me dei bem. Exatamente, cara. É ridículo isso, cara. É ridículo. Exatamente. E a galera, que nem pra você, a mesma situação e ainda a galera que já chegou pra mim com o orçamento. Tipo, Anderson, ó, eu tenho... Eu preciso disso, disso, disso e eu tenho pra te pagar? X. Tipo, o cara já chega com o preço, com o projeto, porque já pensou em tudo, né? E, claro, tá tudo resolvido, né? Numa folha de sulfite. Claro, fácil, assim. Já adianta o seu trampo. Adianta o seu trampo. É, adiantei tudo. Então, você já pode me dar uma... Entra no desconto. O que que você pode fazer? Porque eu já fiz aqui a ideia. Eu já tenho a ideia. Já fiz até um desenho. Só tô tendo aqui uma dificuldadezinha. Mas tá tudo feito aqui já. E daí eu queria ver se você faz, portanto. Eu falo, né? É, né? Eu falo, cara... Porra. A tua ideia é mágica, mas a tua ideia é tão boa. Eu falaria isso. É tão boa que não dá pra fazer com essa bicharia aí. Tem que ser um dobro. Claro, e o que eu tento, né? Daí com quem é que a gente, às vezes, tem que ter o... Né? O político ali. Às vezes. Eu não sou tanto assim. É, eu tô... Porque eu não sou... Já que eu teria feito. Eu falo, peraí que eu vou te mostrar o que dá pra você pagar. Juro que eu vou fazer aquela casinha igual de criança. É uma boa. É uma boa. Esse é o teu projeto com essa grana que você fez. E tá aqui já. E tá aqui. Tá pronto. Sim. Deveria ter feito isso. Me dá 10% e então vai executar. É. Cara, o máximo que eu falo... Cara, se você tem ideia. Tem o projeto, tem o dinheiro, então você já pode... Constituição, precisa de mim. Exatamente. Você já tem a ideia. Então, você não precisa do meu trabalho. Você é... O fodão vai lá e resolve. É, vai lá e manda fazer. Agora, mudando aqui, fazendo uma nova curva na nossa... Hoje você... Como é que você atua? Eu já... Quero chegar no livro. Mas como é que você atua hoje? Cara, hoje... Você é o teu escritório? Porque você é empreendedor nessa área. É, eu tenho o meu escritório, né? Eu tô na área comercial, residencial, industrial. Você tem o seu escritório? Tenho, tenho o meu escritório. É Anderson Bacer, arquitetura e design. E eu também faço a gestão de uma equipe no escritório NK Arquitetura. Lá eles têm uma... Aqui em Curitiba também. Aqui em Curitiba também. As donas são a Nicole e a Caterine. E lá tem uma equipe com 10 arquitetos. Eu coordeno todos eles. Eles têm uma infinidade de projetos. E eu tô tentando somar dentro do escritório com essa experiência de gestão, organização, tudo. O escritório tá crescendo, passando por uma série de mudanças. Então, hoje eu tô dividido entre fazer essa parte da gestão dessa equipe nesse escritório. E também tem o meu, que me acompanha desde o meu último ano de universidade. E é o meu trabalho, o meu principal foco. Entendi. Então, mas o meu trabalho é focado nessas três áreas. Tem sobressaído mais a parte comercial, né? Que é o que estourou e apesar da pandemia é o que mais vem, né? Para os clientes, essa parte comercial. Você que, esse é o negócio que a gente tava simulando aqui, é você que trata. Tudo. Acabei de te ensinar uma... Não, é melhor você não viver muito comigo, não. Esquece. Ou é, né? Você parece ser um cara muito bonzinho do cara. E aí eu vou estragar você. Mas talvez esteja faltando isso, né? Porque também, sabe essa coisa da... É justamente isso. Muito bom. Não, eu faço. Não, tá tudo bem. Cara... E é isso que eu tô perdendo já o saco com isso, sabe? Mas você perde às vezes. Eu acho que eu sou um cara um pouco pé na porta demais com algumas coisas. É que você vai perdendo. Essas coisas repetidamente vai te apurriando. Corrente no saco, né? Corrente no saco, cara. Então, eu já não sou o cara... Eu já comecei a ser mais direto. Falar, cara, vai, tchau. Mas eu me culpo muito. Às vezes eu perco... Já perdi grandes trabalhos por ser muito... Também tava numa fase boa, cheio de trabalho. Tem hora que pode, né? Tem hora que pode, né? Claro que tem hora que você fala, não. Não lembra de mim se eu ficar mantinho pra caramba, né, cara? Não, não era bem assim. Não era bem assim. Cara, mas assim... Eu acho que você tem que botar um limite pra dizer isso é possível, isso não... Mas você tem que se colocar como profissional. Claro. E eu sempre faço isso, meu, já vi que você também se coloca. É que eu me culpo. Dependo do que o cara fala, tipo isso. Eu não consigo... Eu vou zoar. Eu não vou conseguir falar. Sim. E sabe o que eu falo muito pros meus clientes? Quando alguém me pergunta... Porque, às vezes, eu sei quando vem um pedido de orçamento pelo WhatsApp, por e-mail, que é um pedido de orçamento que a pessoa não tem entendimento de como... Por que que eu orço um vídeo, né? Por que que eu peço o preço de um vídeo? Então, você vê que a pessoa não tem conhecimento. Você não vai bater na pessoa que não tem conhecimento, né? Aí você vai e você fala, não. Beleza. Vou tentar explicar. Sim. Só que aí eu recebo, geralmente, eu recebo assim. A empresa de médio porte fala assim, quanto custa? Eu queria um orçamento para um vídeo institucional. Eu falo... Aí eu falo... Eu já vejo aqui, não entende? Aí o que é que eu falo? Aí eu vou virar para você e falar, que é o orçamento de um produto de uma casa. Você fala, tá, que casa? Qual o tamanho da casa? Sim. E o resto, né? É? Sim. Tá, é verdade. Sim. Você fala, ó... Eu viro institucional. Depende. Eu posso te entregar uma foto 3x4. Ou um Picasso. Depende de quanto você quer investir, ou quanto você quer... Ou o que você quer apresentar nesse vídeo. Então, o orçamento para um vídeo institucional... Aí insistiu, teve um cliente esses dias que insistiu, mas não insistiu por sacanagem. Eu percebi que foi uma insistência de muitas dúvidas para partir um ponto de custos. Aí eu falei, tá, ainda não tem como eu te dar um preço, mas eu vou te dar uma ordem de grandeza. Vai de 3,5... 3.500 reais num basicão. Meu, o céu é o limite, mas na média, ultimamente, eu tenho feito aí mais caro que eu fiz nos últimos anos, são os 8 mil. 8 mil reais. Então, obrigado, pronto. Se o problema da pessoa é... Primeiro é o dinheiro, você resolve esse problema. Entendi. Entendeu? Tá tranquilo. Mas não pela sacanagem, porque a pessoa só está sendo... Realmente, ela não sabe. Agora, se eu vejo que é de sacanagem, aí eu já dou no meio disso. É, quanto você faz para saber qual é o mínimo que você faz? 3,5? Então, com esse 3,5, eu vou te tirar um vídeo, fotos, produções... Exato. E daí o cara vai tentando, né? Ele tentando te espremer. Se eu já vejo essa maldade, eu já começo a dar... Aham. Dar dedado. É verdade. Menino, eu tive um sócio aqui, que eu não sabia você, Daniel, eu tinha as vezes que ele estava no grupo, o cliente mandava um negócio, ele me mandava por fora, assim. Calma. Eu já vi... Cara, as vezes eu não estava junto comigo, eu me mandava no WhatsApp, assim, eu vinha no grupo, o cliente. Vai devagar. Calma. Na sequência, eu vi a mensagem dele no privado. Tia, calma. Segura. Ele já sabia a minha reação. Que eu já ia dar no meio, entendeu? Aí ele vinha lá e falava bonitinho. Mas eu estou falando de mim? Não. Você vai falar de mim. Não, fica tranquilo. Caminhos da Arquitetura. É isso aí. Um bate-papo... É um podcast livre. Um bate-papo sobre o antes, o durante e o depois da formação acadêmica. Então, é muito o percurso acadêmico. O percurso acadêmico e o início da profissão, né? Porque existe o básico que é... Eu acho que isso serve para todos, né? Quando se forma lá, e aí, o que eu faço, né? E aí, quais as possibilidades? O que dá para fazer? Tá. Como na Arquitetura tem muita coisa, então... E você já passa por uma turbulência enorme, por tudo isso que a gente veio falando. Você já pensou aqui, né? Porra, que já é pesado pra caceta e tudo mais. Então, você chega ali... Eu me caí inteiro de ano. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Então, quando você passa por tudo isso, cara, você sai tão desnorteado, cara, que você não tem noção, cara, do que você vai fazer. Para você ter ideia, quando eu me formei, que eu entreguei meu trabalho final... TCC. É, lá a gente chama de TFG, porque é arquiteto. Ah, porque o arquiteto tem outro glamour, não é TFG. TFG. É, não é trabalho final de graduação. Ah. E é só pra mudar e dizer que a gente é diferente. De conclusão, de finalização. É. Arquiteto. Entendeu? Até... Você vai entendendo. Eu vou entender que o Giro fica puto. Não é porra, né? Porra, TFG. Tudo bem. Cara, eu fui pintar a sala da minha mãe, cara. Você acredita? Porque... Cara, eu fiquei três dias, assim, sem... Sem dormir, tipo... Naquela adrenalina do final. É, eu peguei uma época que era o último semestre lá, era o trabalho final de graduação, o projeto e a pesquisa, tudo junto, cara. Em um semestre. Caramba, bicho. Pesado, cara. Pesado. Então, fui parar no hospital. Fui pro hospital, cara. E... Daí eu falei, não. Isso aqui nunca mais. Nunca mais. Aí... O livro, então, vem muito disso, de você pegar o teu... Exatamente. O teu modelo que você passou... É uma troca. E preparar a galera. Exatamente. Porque é a maneira arquitetura, então, se você quer fazer arquitetura, é ler esse livro. É isso aí, cara. É isso aí. Porque você já vai saber, tirando o nosso papo aqui, vai saber... Exatamente. O que te espera. Exatamente. E é por isso que é um bate-papo. Eu conto o antes, que é mais ou menos isso, como que eu cheguei lá na arquitetura, pra ver se a pessoa... Mas ele é mais autobiográfico, assim? Cara, eu conto com... Tem que contar um pouco da minha parte, porque eu gosto de contar... Eu vou elencando tudo, né? Eu conto o que eu fiz, os pontos positivos e negativos. Quando você acertou, errou. E o que deu certo e errado, e daí eu te digo, dá pra fazer isso, isso e isso. Então, eu sempre parto de uma situação que eu passei. Eu complemento o livro didático da faculdade. O cara já... O pré... O cara todo o dente. Isso. O pré pro cara se identificar, putz, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Olha tudo que eu vou ter que passar. O cara, não. É isso que eu vou fazer. Então, tá. Segunda etapa, o que que é? O período acadêmico. Meu, ali tem... Eu não estendo muito porque eu não sou da leitura, arquiteto gosta de desenhar e ver figurinha. Então, não... Meu, não estendi muito, mas os principais ali. Entendeu? Como organizar, os B.O. que dão, o que que pode resolver, o que que... Pra diminuir esse estresse, né? Coisas que eu passei, que hoje, se eu fizesse faculdade, meu, era outra vida. Ah, provavelmente hoje já tem um bar na frente da tua faculdade, você é recente. Seria tudo mais fácil. Você vai... Eu vou tomar uma breja ali. no projeto, o que, cara? Deixa eu relaxar. Então, existe isso, cara. Então, a ideia daí nesse período e daí o depois, né, cara? Que daí eu explico como começar, aonde priorizar e também mostrar pra galera que aquilo que a gente tava conversando um pouco antes que era o... o... tudo que a gente pode fazer. Né, cara? Então, a gama da arquitetura é uma coisa muito grande, cara. Que nem eu te falei, porra, nessa escala, cara, a gente tem um mundo aqui. Você tem um mundo, cara. Entendeu? Vou te dar o exemplo agora de duas coisas que eu tô fazendo que quando eu falo nossa, mas arquiteto faz isso. Sim. Não só eu, como vários fazem. É... A empresa Vinho Santo Felicidade aqui, nossa, aqui. Eu trabalhei internamente, fiz umas reforminhas pra eles, a coisa é pequena. E surgiu a oportunidade numa das conversas me convidaram pra eu fazer o rótulo deles. Que legal, cara. Entendeu? E... Todo mundo fica, mas... Um arquiteto desenhando rótulo de vinho? Não seria um designer, não seria? Exatamente. Mas o que que acontece? O design tá inserido na arquitetura. Sim. Eu não entendo bosta nenhuma de rótulo, muito menos de vinho. Eu sou daquele vinho e tem dois tipos. O que eu gosto, o que eu não gosto e acabou. Entendeu? Eu não entendo nada. Mas o que que eu sei? Eu sei arquitetura. Um pouco. Então eu vou pegar o que eu sei e vou aplicar lá. Então pra mim não era um rótulo. Era uma fachada do Edifício. O que que eu tenho que destacar? Puta raciocínio. É verdade. O que que eu tenho que destacar? É o nome. Porra, eles tinham um rótulo lá e o logo era desse tamanho. Estouramos, ó. Cara, a logo hoje é do tamanho do... E sabe? Usando essa proporção. Porra, a proporção a gente usa tudo. Já tá rodando com esse rótulo? Já. Ele foi impresso em 2018 e entrou no mercado em 2019. E já... Hoje o rótulo que tá nos vinhos Santa Felicidade é do nosso cartório. Vinhos Santa Felicidade que era um vinho de presente aqui. Não, manda que... Se ele fez o rótulo eu quero ver esse rótulo aqui na minha vez. Não, tem que mandar e tem que mandar todos porque são sete. Sete? Isso, sim. Sete. Sete. Então, manda... Primeiro me dá os convidados aqui. E eu também, homem. Normal, né? Normal. Básico. Básico. Depois das seis é básico. O que que você faz depois da... Acabou o trabalho, cachaça e vai dormir. Esse é a rotina do ser humano. Do ser humano, excerto alguns arquitetos que continuam fazendo. que não pula essa parte e não curtem esses momentos. O Rivotril onde dormir... Porra, e daí pra acordar. Então, cara, isso foi uma coisa muito legal que quando eu coloco pra galera todo mundo fica... Você fez rótulo do vinho? Sim. Fiz, cara. Então, isso é uma coisa super legal. Uma coisa que... E isso foi mais de 18, 19. Tá. E agora uma coisa que a gente tá fazendo recente, ainda tá em estudo, estudando já no futuro também. O tal do metaverso. Mas o que que a gente tá trazendo isso... Aí você tá entrando num território lindo, hein? É legal. Mas o que que a gente ainda consegue fazer agora? Fácil. Ainda pra começar a ambientar a galera do que que é isso. Ensaio digital pra carro personalizado. Então, por exemplo, você personaliza teu carro, você quer ver como que vai ficar. Em vez de simular no computador, meter um Photoshop ali, eu pego teu carro, boto ele num 3D. E o que que você gosta? Assim, puta, eu gosto de praia. Então eu vou botar teu carro num cenário de praia e vou fazer uma animação daquilo ali e eu vou te entregar o teu carro no cenário que você gosta, numa animação e você vai ver teu carro acontecendo ali. Um chip fuse. Então, é. Só que você... O que que entra a arquitetura? Você tem que compor tudo isso. Compor o ambiente, participa do... A parte do design pode entrar no desenvolvimento do carro. Então, sabe? Aplicar o teu conhecimento nessas áreas. O que futuramente vai refletir no tal do metaverso que a galera já tá... Já tá... Já tá acontecendo. Agora eu vou te pegar. Eu vou te pegar numa pergunta. Na... Todas as áreas que você... Eu vou te falar... A pergunta é que todo cara que tá querendo ser arquiteto que tá vendo esse vídeo deve estar pensando na cabeça. Que é a área que eu teria se você fazer arquitetura. E quando eu tive esse trabalho que eu te falei e cheguei a cogitar e falei... É. Muita matemática. Melhor não. Vou voltar pro vídeo que eu... Qual a área da arquitetura ganha mais dinheiro hoje? Eu não vou falar lá atrás porque tem as eras hoje. Eu já... Acho que eu já sei a resposta. Tá. Vou fazer o palpite. Vou te fazer a pergunta mas eu vou te falar o meu palpite. Tá. Deve ter Diego que... Se acertei ou não. Tá. Meu palpite que de longe que mais se dá dinheiro hoje é o design de interiores. É a arquitetura de interiores. Acertou. Mas é... Jovem, gafanhoto... Só que tem uma diferença aí falando de dar dinheiro mesmo, né? O interiores eu acredito que você vai ganhar no... Na quantidade. Tá. Por exemplo, daí o que vai acontecer? Se você quer... Vamos pensar num único projeto. Um de interiores, um residencial, um comercial. O projeto... Pela exclusividade o projeto mais caro que a gente tem hoje é de restauro. Então você vai porque a ideia é exclusiva. Só eu posso fazer. Então a galera estoura o preço lá em cima. E até pela responsabilidade e pela dificuldade. Restauro... Uma peça super antiga. Meu, você... Mapeamento por raio-x. Você pode quebrar 1,6 milímetro aqui. Se você quebrar mais você nunca mais acha isso porque é histórico. Então assim, é extremamente minucioso. Sabe paleontólogo que fica lá? É esse. Tudo está no teu livro. Isso a gente conversa também sobre essas possibilidades. O que é? Onde investir? Por onde começar a investir? Porque no começo não te dá muito retorno. Então, por exemplo, você sai da faculdade e você não vai lá cobrar 100 pau num projeto de restauro. Você é louco. O cara começa perguntando. Vai estar no teu livro. Eu não quero dar spoilers no teu livro. Você vai me dizer. Daniel, você vai falar o seguinte. Eu vou fazer perguntas sobre o teu livro. Se você não quiser falar e quiser... Deixa que tenha no livro. Leia. Está no livro. Você vai falar. Está no livro. E outras perguntas você responde se quiser. Puta, agora eu perdi. Esqueci a pergunta. Não tem problema. Ficou um texto alisado e perdi aqui. Não tem problema. Mas é alguma coisa de custo. É, exatamente. Você vai ensinando a pessoa, por exemplo. Dentro do teu livro. Você vai dando uma dica para onde... Como ela arrumar o primeiro escritório. Se ela vai para o estágio. Qual que é o melhor caminho. Como arrumar um bom estágio. Se o estágio não é o caminho. O caminho é pegar os parentes. Fazer a obra para os parentes. Para pegar a experiência. Você tem esses trajetos? Tem. Tem essas coisas porque eu vou dizer assim superficial que daí a gente aprofunda no livro. Mas, por exemplo, você tem a opção de abrir o teu escritório. Tá. Se tiver o pai-trucínio, né? É. Pai-trucínio. Pai-trucínio. Ou muita... Muito, né? Tento. Porque eu não tive pai-trucínio. E abri o teu escritório ou sei lá. Eu abri o meu escritório. Mas, em compensação, o conhecimento que eu tive no escritório do meu tio, cara... Ah, tá. Tudo bem. Mas, assim, daquele de bancar. Tipo, de... Abre o teu escritório e eu vou lá te... Cara, minha mãe, cara, foi a minha base para tudo na minha vida. Tá. Sabe? Mas não tive essa facilidade toda. Não foi. Mas como é que você abriu um escritório de cara da faculdade? Sem grana? Tá no livro. Tá no livro. Gostei. Tá no livro. Né? Você só apontou. Tá no livro. Porque é... 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 Aliás, tá no livro. Eu tenho uma primeira versão aqui digital, ó. Não, esse é teu. E, cara, é justamente isso que eu quero contar. A primeira coisa que eu começo falando é, cara, eu não tenho nada especial. Eu não tenho dom de arquitetura. Não é porque... Nossa, uau, faço... Não, deu pra... Não tem isso, cara. Mas eu tinha força de vontade e eu gostava muito do que eu fazia. Você entendeu como o negócio é isso? Exatamente. Você tem que entrar no negócio. É difícil? É difícil. Você não foi só não romantizando. Não. Não, cara. Você não romantizou. Fui no business mesmo. Investir... O que eu tenho que investir? A gente fala disso. O que você tem que investir? Tá. Que é aquilo que a gente... Voltando só pra... Você vai abrir teu escritório? O que você vai gastar primeiro? E você não tem dinheiro. Pra onde que você vai? É. Ou... Ah, que nem essa situação. Que nem eu faço a gestão lá no escritório da NK. Você pode entrar no escritório e ficar trabalhando lá. Quais as consequências, os prós e contras de você fazer isso? Né? Ou existem no serviço público. Existe o concurso. Prós e contras disso. Né? Tem que ver qual o teu objetivo lá na frente. E daí eu... Ali a gente tem essa conversa. Tá tudo isso lá. Tá tudo lá pra te mostrar os prós e contras desse. Eu foco mais no escritório porque é a minha vivência. Tá. E os outros estão poucas variações. Me procuraram pra saber exatamente qual que é. É. Você tem uma boa noção. Sim. Porque eu conversei com uma galera importante. Né? A universidade me deu essa possibilidade, né? De conversar com muita gente ali da política, desse negócio. Então eu conversei com uma galera. Então, eu não foquei muito nisso. Né? Onde é o B.O.? É você abrir teu negócio, como qualquer outra coisa. Eu falei, não, então... Mas tá adaptado esse... Abrir o escritório, tá adaptado pros modelos atuais? pós-pandemia, porque... Ninguém abriu mais escritório hoje, né? Vamos combinar. O cara pega um computador e uma mesa... Sim, sim. A mesa da sala e ali a coisa tá funcionando. Não precisa ter esse gasto na frente. É. Só que, por exemplo, eu notei o livro. Tá lá explicando pro cara porque eu já conheci alguns arquitetos. Você falou que cuida do comercial. Uhum. Quantos arquitetos que saem da faculdade porque o arquiteto... É o que você falou? É aquela pose. Ah, meu Deus. Eu já tive, eu já gravei com o arquiteto aqui dentro dando depoimento que arquiteto não gosta de vender. Ah, eu sou arquiteto, eu não tenho o que vender. Então, tu não tem cliente. Você faz o que, então? Se você não vender, você tem que saber vender. Você tá no business, não adianta. Se vender e vender que nem as simulações que a gente fez aqui. Se você não souber jogar esse jogo do negócio... Você não faz nada. Você vai ser um excelente arquiteto, mas quebrado. É. Você vai ser um grande gênio. Você vai só ficar com o nariz em pé e executar. Exato. E ter dinheiro no bolso, trabalhar chegado, saber se impor com o cliente, valorizar o seu trabalho. Se você não souber vender e tem que vender. Então, não adianta eu falar vou abrir o meu escritório porque muita gente faz isso aí, principalmente no Brasil. Uhum. Vamos entrar aqui nessa polêmica. O que que é o cara abrir o escritório hoje? Abrir um negócio. O cara vai lá no Canvas, cria um nome, uma logomarca no Canvas, abre uma conta no Instagram, fez uma página no Facebook, compra um domínio, compra lá o Wix, faz uma paginazinha com um monte de foto vagabunda mentirosa, faz uns textos bonitos que você faz lá, é ridículo. Uhum. Tem um... Ah, abre uma MEI, tem um negócio. Sou empreendedor. E fica postando um monte de coisa bonitinha na rede social, achando que vai brotar cliente do limbo. Ah, que você é genial. Como se não tivesse mais uma tonelada de arquiteto que fez... Arquiteto ou outro... Qualquer... Eu tô falando isso, mas qualquer negócio. Sim, empreender, né, nesse modelo. Mas hoje a galera faz isso. É um login, é um login, e o cara fala, eu tenho tal coisa. Não tem. Não tem nada. Não tô menos presente que você tá no escritório, mas você não tem. Você tem a parte, você tem cliente. Então, logotipo, você não precisa nem ter logotipo, se você tiver, nem que seja o teu primo. O teu... Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, é você tá... Exatamente. Você realmente tem... Você tem que ter cliente. É, você tem que estar agindo, você tem que estar colocando a tua profissão em prática. Em prática. E assim, é mais do que ir lá postar. Eu, se você pegar meu Instagram, ele é totalmente precário e arcaico. Por quê? Eu vim com... Dessa galera, das antigas... Aliás, tá... Fechado? Não, ele tá... O meu pessoal é fechado, né? Ah. Mas eu tenho o arroba Anderson Bacen Arquitetura, que daí é aberto. Daí tem alguns trabalhos que eu posto lá. Ah, tá. Põe na descrição, Fê. E... O que que acontece? Eu vim dessa galera antiga. Que, meu, você tem que estar trabalhando e a indicação... Não tem essa ilusão de que vou botar um anúncio lá no Instagram. Vou ficar aqui. Tô condicionado no meu MacBook Pro que eu comprei na viagem pra Miami. É, né? Então... Nossa, chegou o cliente. Agora eu vou fazer um projeto. É. Nossa, na mansala aqui no meu home. Isso é viagem, bicho. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso é viagem. Por que que eu nunca investi nisso? Cara, eu já fiz projeto de tudo que você possa imaginar. Que, porra, foi de rótula indústria, passei por restaurante, coisinha menor, projetinho, não sei o quê. Cara, nada disso veio da internet. Nada disso. E por que que a coisa andou, né? Porque eles viram, não. É isso que você falou. Tem o meu trabalho acontecendo, tem um lugar, tem a referência, tem... Exatamente. Então, cara, essa coisa muito virtual, eu acho que as pessoas têm que cuidar com esse negócio quando vai empreender, porque vou abrir a minha página, vou divulgar, que é isso que você falou, esse roteiro, né? Que a galera tá indo nessa e se frustra, né? Se frustra. virando um... E daí larga, nossa, porque... Ah, não deu certo. Vai levar essa merda, não sei o que. Mas não é, cara. Tem que pegar... Entenda, arquiteto tem que pegar, vai passar na rua, vai ver a caçamba, vai ver a caçamba... Porque eu faria isso. Eu tô falando o que eu faria. Aham. Como bom comercial que sou. Aham. Porque até hoje, eu tenho produtora cinco anos, eu pego no telefone, meu amigo, e ligo pra umas empresas no louco. Mas é? É assim. É isso? Você vai ver a caçamba lá, vai parar no prédio e fala pro porteiro. Tá tendo obra aí? Tá, desde que... Posso falar com a pessoa, bate na casa... Ir lá, meter a cara, né? Meter a cara, não é ficar bonitinha, maquiada no ar-condicionado, não. Não, não é isso, não. E aquela coisa também do... Um co-work. Não. De pose, bem vestido, não funciona. E botar pra trabalhar aí. Aquela coisa do... Às vezes você se... É animal isso que você tá fazendo no teu livro. Cara, é sensacional. É bota a realidade na galera. Realidade. Sem estrelismo. Sem estrelismo. Não é? Ah, é arquitetura. Pode ter o glamour. Então, ok. É legal, é bonito, porra. Eu não vou dizer que não, porque... Porra, Daniel. Sabe qual que é o mais tesão da nossa profissão? É eu sair com você e falar assim, Daniel, isso aqui foi o que fiz. Essa cafeteria bonita fui eu que fiz. Foi o que fiz, cara. Isso é animal. Isso é tesão demais, cara. Isso é o maior que... Da nossa profissão, assim, que... E serve pra qualquer... É que nem o rótulo, entendeu? Quantas vezes eu ficava lá no mercado e eu ficava do lado, assim, cara. Sabe? Do vinho exposto e a galera passava... Cara, aquilo me dava um prazer, sabe? Isso é muito gostoso. E que não é dinheiro, não é, sabe? Cara, eu não tinha nem Instagram, não preciso daquele negócio, sabe? Mas do tesão, a pessoa tá ali curtindo teu trabalho e... Não é botão, curtir. É. Ah, curtir. Ah, curtir. É o de verdade, Elin. Entendeu? Você levar a pessoa e falar que esse é um trabalho meu. Isso é muito bom e as pessoas perdem isso. Então, vai muito por esse... Perdem e não querem chegar nisso. Querem raquear o caminho. Não querem ser dispor. Exatamente. Ah, porque sai da faculdade com o ego lá na lua e aí acha que é fácil o mundo. Porque vamos combinar. Agora eu vou arrumar uma treta aqui com as instituições de ensino. A faculdade é uma instituição, é um negócio. É um... Total. Um negócio, uma empresa. Total. Ela tá te prestando um serviço, tá te dando um curso. Exato. Ela vai te vender um serviço. Faculdade é uma prestação de serviço pra uma pessoa. Você tá comprando e... Você tá comprando. Ela tem que te vender isso e tem que te... Ela tem que te vender pra você entrar e pra te manter até o final. Então, se a faculdade... Posso estar enganado. Eu não fiz faculdade. Mas eu acredito o quê? Pensando como negócio. E eu pelo alguns relatos que eu escuto. A faculdade no caminho ela não quer te perder. Então, ela... Ela te vende uma coisa que não é real. Então, o cara sai... Se o cara não tem cabeça, ele sai da faculdade achando... Vou abrir meu Instagram que vai bombar, vai chover. Sai com o ego aqui em cima porque a faculdade pode ser que não. Mais induz. Induz o cara a um sonho que não é tangível. E o cara se ferra. E aí o cara vai ver que a realidade não... Cara, você pega Uber e você vê. Nossa... Quanto Uber formado aí que não conseguiu exercer a profissão que provavelmente saiu aqui... Opa, não é bem assim. Isso serve pra qualquer um, né? Vou bater na porta estágio. Ah, escuta o Uber que saiu da faculdade. Tá aí há dois, três anos Uber formado. O cara vira e fala assim... É, tem tempo. Os caras querem pagar um estágio lá 800 reais. Tá louco. Então, você tem que trabalhar por 800 reais o estágio. É isso. É o começo, meu. É o começo, bicho. É o começo, não tem segredo. Você não quer estadiar que vai pegar o telefone e vai ligar e vai prospectar cliente, meu. Exatamente. É isso que tem que acontecer. É, e botar isso, ó, cara, é assim... Esse teu livro não tinha que ser pra arquitetura. Tinha que ser um livro esse pra todas as... Pra todos. Os cursos acadêmicos pro cara entender... Entender que... Que é a realidade. Eu acho que só tem uma profissão acadêmica de formação que você sai meio garantido. Que é medicina. Que é o que a gente tava falando. É, concordo. você sai garantido, bicho. Não tem nada erro. É necessidade básica, cara. A menos que você faça os médicos muito ruins. E até os ruins, né? Até os ruins se dão bem. Se dão bem, né? Não financeiramente. Aham. Financeiramente. O cara pode ser um até louco. O cara fez a faculdade de alcoólatra. No bar. O cara sai, ele tá trabalhando. O cara, ele abre qualquer... Ele pega uma especialização, ele abre uma... A área da saúde, em geral. Se o filho é um plano de saúde, ele vai ter lá uma graninha dele, bicho. A área da saúde, em geral. Eu acho que... Claro, tem algumas... Não, o dentista não é bem assim, não. Porque eu tenho vários amigos dentistas ralam. É, isso que eu pensei. Não, é verdade. Porque a minha noiva, ela trabalha nessa área da saúde e ela rala muito. mas quando eu falei área de saúde, mas é mais pro médico. O médico... É porque a gente tá pegando a massa, né? Não tem jeito. Não pode ser mequetrefe. Não. Agora, o cara que é clínico, o cara só vai pegar... É, é dessa área da saúde que eu quis me... O cardiologista tá aqui, ó. Faz esses exames. O cara sabe ler o exame. Aliás, hoje com a internet... Claro, não tô menosprezando o médico. Mas tem médico que é tão assim. E não tô nem achando ruim. É realidade. É realidade. É realidade. É realidade. O cara vai ler teus exames. Ah, cara, você precisa tomar mais vitamina, precisa fazer uma cirurgia. Acabou, próximo. Cirurgião. Acabou, próximo. O cara atende 30 clientes dele. Uma paciente barra cliente por dia. Mas é isso mesmo. Por isso que eu acho que esse teu modelo de livro de ver realmente... Não tô puxando o saco de você tá aqui, não. Não, eu tô puxando o saco de ninguém. Mas esse tipo de modelo pra mostrar qual é o caminho real, não fantasioso, que o curso te vende do antes ó. Porque se você mostra o antes, durante e o depois, o cara lê um livro desse, o que ele vê? Ah, é isso que realmente me espera. Porque eu não tô ouvindo da... De um cafezinho que eu encontrei alguém que tá falando do glamour, da arquitetura. É, você vai passar algumas dificuldades, mas quando você terminar... Ah, vai ser lindo. Será incrível. Vai ser incrível. Não vai, amigo! Não vai! Vai te ralar! Meu Deus, cara. Você vai fazer projeto de graça. Entendeu? Exatamente. E foi o que eu fiz N vezes, cara, no começo, pra pegar ali, pra mostrar meu trabalho. Exatamente. Não, eu vou fazer... Claro, tem que começar, não adianta. Tem que começar. como é que eu vou usar a minha pentel pra desenhar isso aqui? Eu adoro isso, cara. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso, cara. E isso prejudica a nossa profissão. Sabe? Desvaloriza a arquitetura como profissão. Parece uma perfumaria, né? É, cara, porra. Daí você vê lá, abre no conselho a discussão sobre a valorização do arquiteto e palestra e movimento e não sei o quê. O que adianta, cara? Saiu de lá... Nossa, eu sou o arquiteto que... Aí usa aquilo lá. Ah, eu sou o arquiteto que deu a palestra. Sabe? Tipo... Porra! Cara, mano, você tem que ter... Olha ali, eu sou o arquiteto que fez esse prédio aí, ó. É? Fiz esse prédio aí. Mas eu comecei fazendo aquele casebre ali, ó. Tá vendo? Tá todo baleado já. Eu fiz também. Exatamente, cara. Você tem que ter história, você tem que ter trajetória. Exatamente, cara. Você entendeu? Eu comecei a varrer no chão de estúdio. É. Lá embaixo, eu fui subindo, não é... Exatamente. Mesmo tendo nepotismo. É. Eu comecei lá embaixo, eu fui subindo pra não ser um profissional medíocre. É, e começar... Você entende todo o processo, cara. Você sabe tudo o que que acontece e eu acho que isso ajuda você a valorizar quem tá com você. Por exemplo, você contrata alguém, eu vejo isso no problema nos escritórios. O cara que pula algumas etapas, tipo, você tem que sofrer. Não, faz aí. Porque ele não sabe o que quer passar por aquilo. Se você não sabe comandar... Por exemplo, você pega lá, você tá com uma equipe de empreita. O cara vem pra você, você não sabe. O cara pode falar qualquer coisa. O pedreiro pode falar qualquer coisa. Ó, Anderson, não dá pra fazer não. O senhor tá viajando, doutor. Tá viajando, você não dá pra fazer não. Se o cara não sabe, não tem experiência... Tá bom, então. Como é que eu faço? Aí ele começa a ser comandado... Se fudeu. E vai deixar na mão do mestre de obra? Exatamente. Já era. Perder a obra. Eu contei a outra gravação aqui com o Edu Fênix, que é de audiovisual. Tá falando disso. Eu comecei por nepotismo. Foi porque a minha família trabalhava com produção de vídeo. Só que já me colocaram pra assistir a direção. Aí outros direcionais... Você quer ser? Bom, diretor, aprendi tudo. Porque senão você vai ser o diretor pango aqui. Todo mundo vai te engolir. Então, aí eu fui lá varrechando estúdio, aprender produção, tudo, passei por todos os setores. Você vai fazer 3D, você vai fazer animação, você vai fazer... Você vai fazer todas as áreas e você comandar. Que é o principal. Exatamente. Se você não saber comandar, você perde a tua autoridade muito. Não adianta a tua roupa cara, o teu blê, o teu relógio. Você pode vir do jeito que você quiser. Se você não tem propriedade, você tá engolido. Perfeito. Por qualquer setor. Você perde a equipe, você perde o cliente, você perde todo... Perde tudo. Você não vai... Isso que a gente tá conversando, tá tudo mencionado aí. Sim, a gente discuta algumas coisas disso também, dessa parte de gestão, né? Como você se comportar, não questionar coisas que você não sabe, né? Passar esse processo... Ter humildade. Humildade. Cara, eu comecei a dobrando pranchas lá, que você imprimia, eu cortava lá as bordas e dobrava. Eu comecei assim. Caramba. Fazendo o meu escritório do meu tio com 12 anos. Então, cara, hoje quando eu chego pra um cara novo aqui, que hoje a gente tem um plotter que imprime aquilo ali rapidão, e eu falo, meu, dobra isso aí. Cara, eu sei o que que precisa pro cara dobrar, não sei o quê. O cara que não sabe o que que é um plotter, meu, como assim? Você não dobrou isso ainda? Exatamente. Aí o que que acontece? O cara vaza do escritório e gera uma rotatividade do funcionário que é pra quebrar um escritório, é dois toques. Então, sabe? Só que o que causa disso? O cara não sabe o processo. Como é que você vai cobrar? Exatamente. É muito fácil, né? Ah, tô te pagando, então faz aí. É. Fácil, né? Não, é fácil. Bolezinha, né? Aí já começa a cadeia de merda. Porra, daí, bom, aí... Cagada. Uma coisa puxa a outra. Quando é o lançamento oficial do livro? Oficial hoje, né? Hoje? Estamos aqui. Ah, você tá brincando. Verdade. Tu não me falou isso antes. É, aqui, então... Hoje não, porque quando vai ser o episódio dele? Sábado. Sábado, então... Estamos gravando hoje a quinta, mas... No sábado. Sábado, hoje é sábado, hoje agora no futuro. Hoje já é sábado. Já é sábado. Hoje já é sábado. E tá sendo o lançamento oficial, mas já é impresso? Ainda não, ele tá no formato de e-book. Tá, tá na Amazon. Tá na Hotmart, na plataforma. Então, até se eu puder depois deixar o link aqui pra gente ver. Pegou controle total, não jogou na Amazon, né? Bobito não é, né? É o business, né? É o business, tá vendo, arquiteto? Se liga. Tem que ficar esperto. Então, eu deixei lá, porque a primeira ideia é sentir como é que a galera vai pegar esse conteúdo. É o teste. Isso daí. Puta, deu certo. Daí eu quero fazer ele físico. e daí uma versão 2.0 que daí eu quero começar a trazer a ideia de outras pessoas também. Aí eu vou começar a somar. E aí eu quero chegar num puta manual, assim, sobre isso. Você tá com o link já do Hotmart? Tem, já tem também. Você tem como mandar isso pra mim já? Já mando. Agora. Manda pro WhatsApp. Já tá na descrição? Não, não sei se sabe. Ah, não, porque aí ele já coloca na descrição do vídeo aqui o link do Hotmart. Ah, não, vou te mandar aqui. Manda com o que você tá falando? Com o Luan ou com o Vini? Com o Vini. Já manda pro Vini e o Vini já joga pra ele ali e ele já coloca no vídeo. Não, já volta. Fica garantido pra não esquecer. Só falta achar o Vini aqui. Quando você procura o link, eu te interrompi algum raciocínio? Não, não me lembro agora. Eu também não. Então acho que... Tá, eu quero perguntar uma coisa. Foi. O que eu falei no vídeo e eu quero muito saber sobre os trabalhos sociais que você faz. Resumido, a gente já tá estourado no tempo, mas eu queria muito saber. Ah, essa parte social, na verdade, eu sou meio coadjuvante, mas eu apoio muito. Já tá bom, meu amigo. Já tá ótimo. O importante é fazer alguma coisa. Quem comanda isso? Nós temos dois grandes, assim, que a gente participa, que um é um bem legal em família, que, cara, existe ou não é, nem nasce. A sua família. Amigos de família. Ah, amigos de família. Isso, e a gente acaba, né? Então é um grupo lá de empresários e tudo mais, a gente junta arrecadações durante o ano e no final do ano tem o Papai Noel que vai lá dos amigos e a casa da minha mãe sempre foi o ponto de encontro dessa galera. É a parada principal. Então a galera parava lá, 20, 30 pessoas, refrigerante, cerveja, bagunça e tal e carreata todo mundo, daí saía de lá e ia para os lugares distribuir as coisas. Esse é um grande que acontece há muito tempo, há mais de 40 anos. Eu gosto muito de fazer, eu fiz o obrigatório pela PUC, né, que a gente tem que fazer o nosso serviço, essa parte social, mas eu achei muito, foi uma experiência para mim muito marcante. Eu estendi um pouco até onde deu, né, eu fiz um trabalho no Pequeno Príncipe com o pessoal lá, foi muito legal também. Só que por conta da rotina acabei deixando isso um pouco de lado. E minha irmã, que na verdade, daí minha irmã é a foda desses troços aí. Ela que faz isso acontecer, entendeu? De organizar, chamar a galera, divulgar, faz rifa, junta tudo a galera, vai lá em casa, a gente faz os kits, ela junta a galera, vai distribuir, vai nos buracos que tem os caras que não deixam entrar, mas ela entra lá e, meu, vou distribuir o negócio aqui, e estou indo embora. É ela que faz acontecer. É a da ação. Aí você fica ali no bastidor. É, daí a gente, eu normalmente fico em casa ali auxiliando. Agora, depois que eu me mudei, cara, não consigo, mas já não estava indo por conta do tempo, mas a gente tenta ajudar da melhor forma, seja doando, seja ajudando ela lá em casa rapidinho montar os kits, mas a ação mesmo é ela, daí ela tem os amigos dela que vai, sai e faz as coisas. Mas qual que é o nome? Tem um nome? Não, mas só faz. Cara, a gente vai lá e faz para ajudar. Não tem nome, não tem nada. Cara, não tem nem nada, não é para, sabe, nenhum glamour também, é para ajudar mesmo. No inverno, vai lá, uma comida quente para a galera, para a criança, ajudar quem precisa. Enfim, é essa parte de ajudar, né, cara? Sensacional. Então, lançamento hoje, link está na descrição. Já está disponível. Eu, cara, achei o máximo o nosso papo. Achei de verdade, assim, porque a gente foi num papo muito real. Sim. Sem fantasia. Sem frescura. É muito do que eu acredito para a vida, o que você está me falando, porque eu sou um cara, tem quantos anos? Eu faço 32 agora, esse ano. Você ainda é novo, eu tenho 40, mas você já não é tão novo. É, já foi. E, assim, eu acho que eu vou fazer um livre caminhos no audiovisual. Sim. Vou falar de plagiar. Vou botar lá no teu hot bar. Mas não. Em parceria com... Em parceria. Contra, você vai criar uma ramificação de vários cursos acadêmicos. Cara, porque esse teu trabalho chega a ser uma prestação de serviço, uma ação social. É, não deixa de ser. Então, cara, vai ali no link na descrição, compra-se. Quem está vendo aqui a grande maioria ou é arquiteto, quem está assistindo agora, ninguém veio para o meu rostinho bonito, ou é arquiteto, ou é da família dele, ou é entusiasta ser arquiteto. Então, todos têm que comprar, inclusive a sua. A família. Não, é... A família. Galera, vamos... colaborar aí, por favor, né? Todo mundo tem que comprar. É, porra. Eu ganhei, inclusive a capa. Tá, e quando sai oficialmente em físico? Cara, físico, eu queria ter... Você não quer fazer físico? Eu queria ter esse primeiro retorno, sabe? Ah, esse é o cara de negócio, cara, é bobo, né? É, eu queria ter esse, porque... Não é emocionado. Não, vamos... Não é emocionado. Não, vamos... Tranquilo, porque... Aí, físico, aí tem o investimento, tem toda a logística e tudo. Então, daí, quando eu fizer física, porque daí ele tem... Eu quero que ele esteja Vai ter, cara, na dúvida. Se alguém estiver assistindo a gente, tiver o mínimo de noção e quiser cursar essa faculdade, ou estiver no meio da faculdade também... Ou o recém-formado, que é o... Ou o recém-formado. É, tudo. Vai ser muito... E conhecimento nunca é demais, né, cara? Qualquer um pode... É, tem quantas páginas? Cara, uma leitura rápida, 64. 64 páginas, rapidinho, já te dá um caminho, te dá uma clareada. Não vai aí em vídeo de YouTube, não vai tomar café com... Porque, claro, vai na faculdade, tem network, que aí o filho de não sei o que está no escritório, para de tomar cafezinho e escutar a história comprada, de glamour, de jornal do herói, porque todo mundo gosta de fazer a jornada do herói. Ninguém fala a real. É. Ninguém... Você falou que acompanha bem o podcast aqui, não acompanha? Você já escutou a história de como eu criei o podcast? Ah, porra, não. Não? Agora, não. Não me vem na cabeça, vou ser muito sincero. Eu já contei várias vezes, depois, eu voltei a fazer um corte botando no TikTok pra não repetir mais massa. Cara, glamour nenhum. Zero. Eu enchi a cara de vodka de 12 reais, bala laica, puto, que eu estava com essa estrutura aqui e eu fiz o podcast porque eu estava bêbado. Então, assim, cadê o glamour? Zero. Zero. Foi só uma ideia que eu tive quando eu estava com o meu... o consciente estava menos criterioso. Aham. Baixou o senso crítico e aí eu fiz. Entendeu? Então, assim, não tem glamour. Eu podia falar, não, eu fiz isso. Eu podia colocar uma história ali. Passa aí horas planejando esse estúdio. É, horas. Não, essa logotipa essa logotipa que eu estou aqui, bicho, eu fiz bebaço no Photoshop. Mas eu tenho habilidade. Entendeu? Aí veio o conhecimento, a prática. Claro, claro. Eu fiz. Doido. Não é bonito. Mas é o seguinte, eu tenho prática e é para de cair na... Eu não conto jornada de herói. Eu já me fudei muito, eu já errei muito. Até hoje erro. Só que as pessoas entram aqui, vamos ver essa estrutura, ver um cara aqui desenrolado, acha que eu sou um cara foco. Não sou. Acha que eu sou rico. Não sou. Acha que eu sou extremamente bem sucedido. E não sou. Eu erro, eu falo, tem meses que eu não tenho grana para pagar quanto boleto. É assim que é a vida. Não viagem, não glamouriza. Exatamente. Porque as pessoas que chegam aqui, olham e acham que não é. Cara, é. Tudo bem, impressiona, impressiona, lindo. É o efeito que eu quero. Mas não é. Mas não é assim. E comigo é a mesma coisa, quando a galera chega no escritório. E a gente fala disso, a questão de a galera chegava, porra, não, quero ser sócio de ônibus. Chegava no escritório, não, arquiteto, o cara tem escritório, pá, não sei o quê. Não, vou propor sociedade com o cara. Fiz sociedade. Durou dois meses. Quando entrou na rotina e foi ver o que tinha que acontecer? Não. Porque é fácil olhar e falar. É bacaníssimo, né? É bacana. Vem ser eu. É fácil ver o carro que eu ando, é fácil ver eu lá. Tudo. Fotinho, nossa, tamo aqui, não sei o quê. Vai lá fazer. É, agora vai lá. Vem ser eu, vem ser fácil. Exatamente. Mas... É isso aí, cara. Brigadão demais. Adorei o papo. De verdade, adorei muito. Foi muito legal. Hoje só gravamos com pera, né, cara? Legal. Hoje foi top. Só galera legal, só papo legal. Nem cansado, cara. Não, legal. Tô um pouquinho cansado, mas assim, cansado pelas horas. Mas hoje foi muito gostoso, cara. Que bom, cara. Bom fazer parte disso. Você tá fechando o ciclo da gravação do dia, que foram quatro, né? Que foram quatro papos maravilhosos. Que prazer, cara. Você fechou com chave de ouro. Que honra. Brigadão, cara. Brigadão. E tá em casa agora, já saiu do endereço, né, cara? Só deu azar de vir depois do professor, né? Não sei se a língua portuguesa foi prejudicada. Não estragamos, né? Se aprende no meu professor, estraga. Estraga agora. Estraga agora. Mentira. Papo bom. Papo da realidade. Realidade, pé no chão total. Pé no chão. Não escreve. Você tá aqui. Antes de ir lá, sair correndo pra comprar o livro, já se inscreve, deixa o like ou até o deslike e vai funcionar do mesmo jeito pra nós. A gente quer que o YouTube entenda que você tem que distribuir esse vídeo e que vocês estão curtindo nosso trabalho. E tanto o Anderson como eu queremos valorizar o povo aqui de Curitiba. Então dá essa força pra gente que a gente só traz gente de Curitiba que é legal, que faz a diferença, que tem boas histórias e um bom pote-papo como ele. Então, até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.